Rapaziada, o carro tá lá, tá ligado? Tava bem longe pra ela não escutar o que eu tava falando E agora eu tô com a chave na mão aqui, ó Com a chave na mão E vou entregar pra ela Vou falar que ela vai dirigir Ah, meu Deus do céu Salve, salve, rapaziada! Tá começando mais um vídeo aqui no canal Wagner MT600 Rapaziada, no vídeo de hoje, mano Eu tô meio longe aqui do carro, tá ligado, mano? Que eu vou fazer uma surpresa pra Cris Lane Ela nem sabe, mano Vou deixar ela dirigir pela primeira vez o meu carro novo, tá ligado? O nosso carro novo, né? O Peugeotão 307 Moleque, mano, eu acho que ela vai pirar Porque, tipo assim Ela tá tirando a carteira dela Ela já sabe dirigir Mas ela não deixei ela dirigir o carro ainda, tá ligado? Meio com medo Mas eu trouxe ela aqui nessa rua, ó Quer ver? Praia de Leste aqui Que é bem desertona Dá pra ela ir bem de boinha Claro que eu vou do lado ali, né? Vou chamar ela agora, mano E vou falar pra ela que vou deixar ela dirigir Vamos ver o que é a reação dela Rapaziada, ó O carro tá lá, tá ligado? Tava bem longe pra ela não escutar o que eu tava falando E agora eu tô com a chave na mão Aqui, ó Com a chave na mão E vou entregar pra ela Vou falar que ela vai dirigir Ah, meu Deus do céu Amor Ei Você vai levar o carro agora? Ah, vai decorar aqui mesmo É sério, amor? Sério? Com medo Tô falando, amor Você vai? Você não vai quebrar meu carro, né? Ah, eu vou jogar no vião Ei, fala a verdade Você tava ansiosa pra dirigir já, né? Eu não queria deixar Eu não queria deixar, gente Porque eu queria gravar um vídeo especial Dela dirigindo Então Hoje é o dia, amor Você vai dirigir o carro novo Vai lá, então Já se ajusta lá Vamos ver se ela vai Olha Eu já tô começando a tremer aqui de medo Já tô Começando a me arrepender, eu acho, gente Você tá doido? Eu vou sentar aqui do lado dela Vou ajudar ela aqui, né? Por enquanto eu vou filmar aqui por fora Vamos lá, amor Fala pra knife Isso Primeiro regula os bancos Deixa na altura certa Bonitinho Não precisa ter pressa, né? Esse daí é o máximo Agora acho que tem que puxar pra cima, amor Isso, garota Ajusta os espelhos Vê se tá na altura Se você tá vendo os espelhos certinho, né? Onde ajusta? Ah, ajusta esse daqui Que depois eu te ajudo a ajustar o retrovisor Tá certo? Isso daí pra você? Aí Beleza? Então agora eu vou entrar aqui no carro, galera E vamos ver aí Se a dona Crisdani vai dar conta De dominar o peixãozão, né, mano? Deus me enche, mano Se ela bater esse carro Pelo amor de Deus Vamos lá, então, né, cara? Fazer uma reza aqui E vamos partir agora A Crisdani dirigindo o carro novo Agora, ó Pra você regular o vidro O retrovisor ali, ó Você vai empurrar esse daqui pro lado Você vai regular aquele lá, ó Você aperta pra cá Pra cima, pra baixo E vai apertando Ele vai regulando E daí pro outro lado a mesma coisa Segura, né? Tem que segurar Não, não De cima As flechinhas ali, ó As flechinhas você vai olhando lá E vai vendo pra que lado aqui tá melhor Tá indo Ah, não Mas a chave não tá girada É, agora vai Desculpa Pode Aperta lá agora e veja Aí, ó Isso Vai regulando Deixa do jeito que você achar melhor Aí Então, beleza Então, agora é só meter marcha Tá em ponto morto já Vai lá Ai, porque é, tá Ai, com Deus Eu lembro de tudo Aperta a embreagem Nossa, a gente vai dar isso Pera aí Embreagem Daí eu ligo, né? Sim Confirma se ele tá em ponto morto Daí você já pode ligar tranquilo Então, beleza Tá Vai lá Só girar tudo Você voltou Aí, espera um pouquinho Aí Agora engata a primeira É, baixa esse aqui, né? Não, engata a primeira Primeira Isso Solta o freio de mão agora Liga o farol O farol é Não Isso, isso é a seta, né? Pode ir sem farol mesmo Pode ir, tranquilo Posso ir? Posso ir Pode ir Olha, vê se não tá vindo o carro Então pode meter marcha Vai lá Só acelerar Aí Liga a seta Segunda Ó, garoto Isso aí Isso aí agora De boa Tá pedindo pra você acender os faróis, mano Aqui, ó Isso aí De boa Tem problema no retrovisor Esse barco Não, mas eu olho no retrovisor Vê se não tá vindo o carro de lá E você desvia, entendeu? É que você não dá certo Enfim, é As pessoas dali Elas estão com medo, gente Vai tranquila Relaxa Vai de boa Ah, vou pegar agora Não Não Trinta mil Para o pé Liga a seta Você não vai para o lugarzinho Essa lambadinha é bem de boa Isso Aí, garota Tudo bom É outro naipe, né amor? Para dirigir, né? Não Com certeza, né? Bem mais confortável Bem mais fácil de dirigir Não fica pipocando Nada É Aí de boa Não, as partes lá Com o astra, meu Deus Seu pachá, o parque É Agora que, meu Deus Eu nem estava acelerando E ele estava Sério? Acelerar Que está longe ainda Lá você engata Reduz Segunda E passa a lambada De boa Não Segura Deixa passar a lambada Agora engata a segunda Segunda embreagem Volta normal Onde estava No neutro Segunda Isso Só soltar a embreagem Agora Acelerar Aí, garota Dá uma chicadinha Terceirinha E vai de boa Sempre quando você for trocar a marcha Você pega assim É tipo Tenta achar o ponto morto Depois de engatar, entendeu? Que daí você Não faz isso Não faz isso É loucura, entendeu? Bem de boa Isso E sempre pega bem afundado Na embreagem Para trocar Mas está indo bem Tranquilo Vamos ver agora O carro passando lá No espelho Lá, ó Ah Que slide Dirigindo Aí Sai de boa Aí, agora se você engatar Pode engatar o neutro Vira pra lá Vira pra lá Segunda Ah, já foi? Então é só soltar na embreagem e acelerar Eita lá Isso, garota Acelera em terceira, amor A gente machuca Aí, garota Show de bola, amor Isso aí, ó A bola também é mais macia É, né? Confortável, né, amor? Sim É só uma coisa que me esganou Também você tá É que no começo, galera Sempre é assim Quando a pessoa Pode passar em terceirinha, meu amor Só ir bem devagarzinho Aí, ó Não, é, porque senão você vai Agora vai de boa Pisa na embreagem Espera o carro passar Embreagem e freio Não precisa parar Só ir só devagarzinho Joga bem pro canto aqui Vai dar, vai dar Então, só acelerar agora Acelerar de via do outro carro ali Olhando sempre no retrovisor E vai É, é, só acelerar Aí vai de boa Sossegado É sempre assim, pessoal Que eu tava falando O pessoal quando tá prendendo Tá tirando a carteira Sempre vai querer usar o volante Assim, ó Bem próximo Porque isso aí é Tipo uma sina Da pessoa que ela acha Que, tipo assim Por tá mais próximo É melhor Mas, na verdade Isso daí vai relaxando Com o tempo E vai melhorando Só dar o sinalzinho Desvia Olha o retrovisor Sempre olha o retrovisor E acelera Se vir um carro de lá agora Tá em terceiro Se vir um carro de lá Ele tem que esperar Mas agora pode ir Tranquilo Pode dividir bem o meio aí Joga mais pra lá um pouquinho Pra não bater no retrovisor aqui E assim E marcha Desliga o retrovisor Isso Isso aí, ó Tá passando até no meio Dos carros amanhã, rapaz Então é isso, galerinha Vou dar mais umas orientações Pra ela aqui Daqui a pouquinho A gente já volta Aí, galera Já saí do carro A Crisane Tá de parabéns Pode desligar, amor Pode desligar Desce do carro Mas o que você achou? Vem aqui pra falar pra nós Eu vou fazer muito garimpo Com esse carro É Não, agora eu quero saber De você, amor Vamos ver se você teve A mesma sensação que eu tive O que você achou do carro? Fala pra nós Nossa, ele é muito gostoso É Tipo assim, melhor que o Que o Astra Que o da Karina também É que tipo assim, galera Eu soltei a embreagem Ele andou Igual da autoescola Solta a embreagem Anda Sim Não tem que já acelerar Não tem que dirigir ainda Pra já sair louca Acelerando Vai dar hora, amor Eu falo de ver você assim Tipo Dirigindo Pilotando de boa Que a gente nunca sabe Tem muito homem Que tem preconceito, né amor Fala assim Ah, pra que a mulher Tirar carteira e tudo mais Eu tenho carteira Não precisa Comigo não tem essa, mano Eu acho que tipo assim É A mulher e o homem Tem que saber dirigir Porque uma hora ou outra Precisa Vai que uma Que a nenê fica doente Eu não tô em casa Ela precisa sair com o carro E tal Né Ainda ainda, amor Escuta o que eu tô te falando Você tem o sonho De ter o teu new beetle, né E eu vou conseguir Ainda vou comprar pra você Se Deus quiser Beleza? Beleza, rapaziada? Então é isso, mano Eu espero que vocês tenham gostado, né, mano E faça que nem eu, mano E sentiu o teu esposo Com a tua namorada Tirar carteira Aprender dirigir Porque isso é muito da hora, tá ligado? E eu posso que ela também vai gostar Beleza, mano? Fechou? Mas nós tamo junto Valeu E fui! Fui!